Não tem três dias que eu fiz um vídeo aqui comentando, falando sobre o tweet que o príncipe William fez, abordando o assunto da crise que estão passando hoje a Rússia e a Ucrânia, e aí eu falei assim, gente, o príncipe Charles, uma vez, ele é Zé Bocudo, uma vez ele falou uma coisa lá com o seu Vladimir, quase que deu uma treta, não precisou esperar três dias, e Carluxa abriu a boca e foi falar mais coisas da Rússia, eu tô dizendo, desculpe, não pode desculpe, não é pra ser rei, não é pra ser presidente, não é pra ser nada, escorpião é pra investigar, pra fazer fofoca, é pra ser psicólogo, mas não pode, não pode, porque a gente não consegue segurar essa língua, é muito complicado, e olha que assim, dessa vez eu vou ter que passar um pano pra Carluxa, porque foi sensata a fala dele, né, aliás, esse vídeo aqui vocês vão ver que eu vou passar vários panos pra Carluxa ao longo do vídeo, né, porque ele de tudo, assim, ele é uma pessoa tóxica, ele é uma pessoa tóxica, mas no meio do churume, tem uma coisa boa também, que a gente consegue tirar, né, vamos ver aí no decorrer do vídeo, inclusive, quando o Carluxa for rei, meu Deus do céu, olha, aguardando ansiosamente, porque vamos ficar riquíssimos, o que não vai faltar é pauta pra esse canal, né, muitas e muitas pautas, a vitória demora, mas vem, né, já diria o samba, tô aguardando ansiosamente esse momento, mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se pra receber notificações de tretas novas, assim que elas são postadas, siga também a nossa pampage lá no Facebook e o nosso Instagram, arroba de tretas show, custa nada e é de graça, siga também o meu canal sobre astrologia, que tá aqui, o link na descrição, que se chama No Maior Astral. Muito que bem, no vídeo que eu fiz há uns três dias atrás, eu falei, né, frisei várias vezes de que o papel da instituição, né, o papel da monarquia, de uma monarquia cerimonial, não é de dar opinião sobre nada, né, principalmente sobre política, é pra você servir como imagem, né, como um porto seguro ali pra população, mas nada além disso, né, você não pode ficar se envolvendo em coisas que não é da sua alçada, porém, além de Betinha, eu acho que ninguém conseguiu fazer esse trabalho aí muito bem não, porque assim, nos últimos tempos, né, porque Betinha é realmente a única que segura a língua dela, até ela mesmo já deu umas escorregadas, assim, há um tempo atrás, muito tempo atrás, né, mas o príncipe William já deu umas escorregadas, a Kate já deu umas escorregadas também, o príncipe Carluxo, então nem se fala, né, Harry e Meghan, então, bicho, aí que é um escorregador ambulante nesses dois. Mas muito que bem, depois dos tweets lá do príncipe William, né, ele usou a conta dos duques de Cambridge pra poder falar sobre esse assunto aí, o príncipe Charles também resolveu falar, só que ele não usou redes sociais não, ele tava no meio de um evento lá e ele, ó, é isso, vou dar a minha opinião, quer saber também, se vocês não querem saber, né, vou dar a minha opinião aqui também, que eu acho dessa palhaçada toda, foi lá e falou um monte de coisa, é, abre aspas, na posição que tomamos aqui, somos solidários com todos aqueles que estão resistindo a uma agressão brutal, fecha aspas. Errado não tá, né, a gente precisa concordar com essa história toda, inclusive, no vídeo, no outro vídeo que eu fiz, eu falei, né, que Carluxo lá em 2014, se não me falha a memória, quando a região da Crimeia foi anexada à Rússia, Carluxo foi lá falar, né, que falou, olha, o seu Vladimir tá usando as mesmas táticas que Adolfo, né, as mesmas propagandas ali, políticas que Adolfo tava usando pra manipular a cabeça dos outros, e aí isso deu uma, gerou uma treta, né, quase que diplomática entre Rússia e Munito, e olha que dessa vez Carluxo, ele falou isso meio que no Mocó, né, dessa vez não, né, da outra vez, lá em 2014, ele falou ali com os assessores, né, no lugar mais fechado, assim, mas acabou vazando, agora dessa vez não falou pra todo mundo, mas planou logo o que que ele pensa. Agora, a gente tira sarro de Carluxo, mas eu já também comentei aqui que Carluxo, ele é um cara inteligentíssimo, é porque ele é, né, um chorume, mas ele é inteligente, é um chorume com uma certa inteligência, então, inclusive, ele é formado em arqueologia, antropologia e história pela Trinity College de Cambridge, que é, né, uma instituição super conceituada e muito antiga também, nos tempos áureos também da juventude, ele lia, sei lá, dois, três livros por semana, o que é bastante coisa, ele também tem quatro livros publicados, né, no decorrer da vida dele, né, de 70 e tantos anos, sendo que, inclusive, um deles é sobre arquitetura, como todo bom escorpiano também, ele tem um pezinho, assim, na excentricidade, né, ele tem uma fazenda lá de, acho que isso mostra no The Crown também, tem uma fazenda de orgânicos, que, inclusive, os produtos que são vendidos vão pra um fundo lá, que ele tem, né, no fundo do príncipe, não sei lá da onde, que eu não lembro o nome, né, Prince Trust, o nome assim, enfim, não sou historiador, hein, tô repetindo o que eu disse no outro vídeo lá, eu sou fofoqueiro, não sou historiador, não é meu papel aqui, tem gente que acha que tá no YouTube, acha que eu sou, nossa, meu Deus, né, universidade, mas eu sou, não, não tem nada, mas eu sou, isso aqui é na fofoca. Aí tem uma outra coisa também, o Carluxo, ele financia muitas pesquisas também sobre medicina homeopática também, o povo enlouquece com isso, mas ele tem tanto que nessa fazenda aí, uma vez, ele foi tratar os animais lá da fazenda com veterinária homeopática, né, eu não sei, foi motivo de piada, não vou rir, gente, não vou rir porque isso é sério, tá, será que ele faz reiki também, mas reiki é uma coisa que funciona melhor, eu não posso falar nada de reiki, porque, não, enfim, né, vou calar minha boca, porque depois, enfim, depois sai o do reiki, eu gosto de reiki, tá, é só uma piada, mas eu gosto de reiki, eu concordo muito, mas depende também da pessoa que você faz, porque essa troca de identidade às vezes é meio pesada, mas enfim. Ele também financia muitas pesquisas de, é, sobre Marte, sobre outros planetas, né, doido pra colonizar Marte, doido pra ir embora, tu já pensou mesmo, vai com Deus, né, vai lá ser rei de Marte, que talvez não sentiremos tanta falta, isso quer dizer, ou sim, né, porque o canal depende de tretas, então sentiremos falta, não vá, ou vá e passe um tempo e volte, né, quem sabe, não vá de umas férias. Ele também tem um pezinho assim, ó, lá no ocultismo, dizem, né, dizem que ele adora ler um tarôzinho, uma coisinha assim, não, olha um horóscopo, talvez, mas não, isso é brincadeira, mas o ocultismo mesmo, assim, dizem que ele tem um pezinho ali, viu, ele gosta dessas coisas assim que a gente não consegue explicar, né, essas coisas de energia e tal, ele gosta disso, e isso, essa parte aí eu ia gostar, hein, já pensou, Carluxo me contratando pra gente trabalhar junto nesse quesito, ia ser bom de mais dois escorpianos de lado, mas não é uma treta que ia ter, nossa, ia ser demais, hein, ia ser maravilhoso, aguardando ansiosamente por esse convite, viu, Carluxo. Deixa aí também nos comentários, você conhecia esse lado mais excêntrico aí de Carluxo, ele tem esse lado, a gente tem que abrir, tem que passar spam pra ele, porque tem coisas que ele faz que são sensatas, mas é porque ele é o chorume, a gente não pode esquecer, é um chorume, mas é que até o chorume tem um lado bom, né, não é possível também que as coisas sejam sempre ruins, o chorume tem seu lado bom também, mas deixa aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se pra receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas, um beijo, um queijo e até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.